Problema na tireoide em idosos. Nesse vídeo eu vou te falar as diferenças, tanto de sintomas, quanto tratamento, diagnóstico. Existem muitas e muitas diferenças, muitas particularidades de problemas na tireoide no público após os 60 anos. E esse é o tema do vídeo, já que vocês pediram tanto para eu falar sobre isso. A primeira coisa, com o passar dos anos, os problemas na tireoide se tornam mais frequentes. Não que crianças, adolescentes não possam ter. Todas as idades, você pode ter problema na tireoide, fique bem claro isso. Mas por que então que começa a aumentar a frequência? Porque muitas vezes um problema na tireoide é uma doença crônica, é uma doença que você vai ter que tratar por toda a vida. Então, o que acontece? A chance de uma pessoa com 70 anos ter um problema na tireoide acaba aumentando com o passar dos anos, tá bem? Mas não é só os idosos que tem, beleza? E agora, sobre os sintomas. Quais são as diferenças? Eu vou falar sobre os dois problemas mais frequentes, que é o hipertireoidismo e também o hipotireoidismo. Quando a tireoide não produz de maneira adequada, acaba sendo a alteração hormonal mais frequente, inclusive, pode chegar até 10% no público idoso. Então, é muito, mas muito frequente. A cada 10, um pode ter. Isso que existe uma coisa chamada de subdiagnóstico. Existem muitos diagnósticos que não são feitos. Então, provavelmente, esse número é ainda maior, o que torna ainda mais impressionante. Começando então pelos sintomas, eu vou falar da alteração mais frequente, que é o hipotireoidismo. Quando a tireoide não produz de maneira adequada os hormônios. Quais são os sintomas na população idosa? Muitas vezes, nós vamos descobrir, nós vamos pensar que pode ser um problema na tireoide, porque o paciente começa a piorar de outra doença que ele tem. Então, tinha a pressão controlada, a pressão começa a ficar alta. Você tem, por exemplo, 75 anos, a sua pressão estava super boa. Do nada, ela começa a aumentar. Por que será? Muitas vezes, uma alteração hormonal na tireoide, tanto o hipo quanto o hiper, a falta ou excesso do hormônio da tireoide, pode levar a uma alteração na pressão. A alteração no colesterol é que é muito frequente. A pessoa tinha aquele perfil das gorduras, o perfil lipídico normal por toda a vida. Fazia exames de sangue todos os anos e sempre estava normal. Do nada, aumentou muito, aumentou 50%, 60%. O hormônio da tireoide também pode fazer isso. Na falta do hormônio da tireoide, o colesterol pode aumentar, alteração nos níveis de açúcar no sangue. Você tinha o diagnóstico de diabetes, continuou fazendo, tudo igual, a doença estava super controlada e do nada o açúcar no sangue aumentou. Você não sabe o que aconteceu, muitas vezes também pode ser sinal de uma alteração nos hormônios da tireoide. E aqui vale a mesma coisa que eu falei para a pressão. Tanto para mais quanto para menos, pode dar uma alteração nos níveis de açúcar no sangue. Memória também, sempre tem que lembrar, o paciente está ficando muito esquecido, o esquecimento de todos os sintomas é um dos mais frequentes. Conversando com os pacientes no diagnóstico, isso chega a quase 100%. É muito difícil uma pessoa que tem problema na tireoide, que tem hipotireoidismo, não relatar que está mais esquecida. Então, muitas vezes, antes de pensar outras causas mais raras de esquecimento, tem que sempre avaliar também, se não é um problema hormonal. Alteração no humor também pode ser uma consequência de um problema na tireoide. Então, qualquer doença que apareceu em uma idade mais avançada ou que acabou piorando, você já tinha. Não sabe porque piorou, sempre demanda uma avaliação como é que está a parte da tireoide. E aí eu te pergunto, você tem algum problema na tireoide? Qual parte do mundo que você fala? Coloca a cidade, cidade, o estado, qual é a sua região, de onde você está me assistindo. E também, se você, quando descobriu algum problema na tireoide, se você tem, o que aconteceu? Piorou alguma coisa? Piorou o colesterol? Piorou o humor? Ou você estava mais esquecido? Ou esquecida? Coloca nos comentários que eu leio todos e eu sempre gosto de responder. E eu queria deixar claro também que o problema na tireoide não é normal em nenhuma fase da vida. Eu já escutei muitas e muitas vezes isso. Ah, eu estou com problema na tireoide? Mas isso é normal. O corpo vai desgastando, a tireoide não vai funcionando direito. Isso é mais frequente, mas não é normal. Tá bom? Você precisa do hormônio da tireoide para o seu corpo continuar funcionando. Isso em todas as partes da vida. Tá bom? Então, você não precisa aceitar isso como uma coisa normal, porque não é. Outros sintomas, como constipação, intolerância ao frio. Você é aquela pessoa que está sempre com frio e não era assim, né? Uma mudança do padrão. Aumento de peso. Ué, mas falaram que não tem a ver tireoide e o peso. Por que existe essa polêmica? Porque depois que você estiver tratando, utilizando o hormônio, aí sim as alterações do peso não podem ser justificadas por um problema na tireoide. Porque você vai ter corrigido isso com o hormônio. Mas no caso do hipotireoidismo, no diagnóstico, em média, tem um aumento de peso entre 2 e 4 quilos. Isso em média. Muito também devido ao inchaço. É aquele inchaço chamado, no linguajar médico, edema sem cacifo. É aquele inchaço mais duro. Ele acaba sendo diferente do inchaço do coração fraco, da insuficiência cardíaca. Mas é também uma coisa para se observar, para se investigar. Unhas fracas, queda de cabelo. Então preste atenção nesses sintomas que acabam sendo mais frequentes nos idosos. Em relação ao hipertireoidismo, aqui nós temos uma grande diferença. Por quê? Porque a apresentação, muitas vezes, como a doença parece, acaba sendo um capítulo à parte nos idosos. Tem uma frequência maior do que nós chamamos de hipertireoidismo apático. Quais são os sintomas de hipertireoidismo? Muitas vezes no jovem, ou no adulto jovem, vai se manifestar como? Com uma agitação. E no idoso, muitas vezes, mesmo com excesso, com muita produção de hormônio da tireoide, ele vai ficar mais parado. Ele vai ficar mais apático, como leva o nome. Isso é muito difícil de encontrar aqui na internet. Inclusive, quando eu faço o diagnóstico de hipertireoidismo, de excesso dos hormônios, até o paciente acaba ficando confuso. Nós nunca poderíamos pensar que era isso, porque ele não está agitado. Inclusive, ele está mais parado. Então, você fica mais indisposto. E tem outro sintoma, que é o emagrecimento. Então, redução do peso. Você fica com indisposição. Esses sintomas acabam sendo mais frequentes nos idosos. Diarreia. O paciente fica com mais calor do que o normal. Fica com intolerância ao calor. E também não era assim. Alteração na pele. Pode dar pele seca. E aqui, também, é uma grande particularidade dos idosos. Que é a alteração na parte cardíaca. Então, o idoso descobriu lá uma fibrilação atrial, um tipo de arritmia. Tem que avaliar também. Se não é em consequência. Se isso não é devido a um aumento do hormônio da tireoide. Qual é a principal causa de morte nos idosos? Doenças cardiovasculares. Então, sempre tem que ter um olhar atento para a tireoide. Que muitas vezes acaba alterando um processo de insuficiência cardíaca. Devido a um aumento dos hormônios da tireoide. E aumenta também, como eu falei, até as arritmias. Então, sempre tem que ser avaliado, colocado em pauta os problemas da tireoide. E aqui, o hipertireoidismo. Também, no público, após 60 anos, uma condição chamada de nódulos tóxicos. O paciente tem um bócio multiludar. Tem uma tireoide aumentada. Com muitos nódulos produtores de hormônio. Também começa a ficar mais frequente. Quando o paciente fica mais velho. Outra causa, também, que é comum. É a doença de Graves. Que é uma doença autoimune. Que o próprio corpo começa a atacar a tireoide. E faz, aumenta a produção de um alto anticorpo chamado TRAB. Que vai na tireoide, se liga nela. E começa a produzir, de maneira desenfreada, os hormônios. Eu não falei do tipo mais comum de hipotireoidismo. É uma doença autoimune chamada tireoidite de Hashimoto. É uma alteração, também, que o corpo começa a produzir alto anticorpo. No caso do hipotireoidismo, é o anti-TPO. E também, outro alto anticorpo chamado de anti-tireoglobulina. E acaba causando uma inflamação. E impede que a tireoide desempenhe o seu papel. Produza os hormônios de maneira adequada. Sobre o tratamento. Será que tem alguma diferença? Várias diferenças. E uma das principais, só antes de eu te falar. Se você não curtiu o vídeo, é muito importante que você curta esse vídeo. Eu sou especialista na tireoide. Dificilmente você vai encontrar um vídeo. Eu procurei e não achei. Não sei se existe até. Mas, um vídeo falando especificamente de doença na tireoide nos idosos. Vocês pedem muito. Então, não deixa de curtir esse vídeo. Que isso também me ajuda. E ajuda o vídeo a ser distribuído. Então, quais são essas diferenças? E uma das principais, assim como eu estava falando. É no início do tratamento. Os jovens acabam tolerando uma dose maior do hormônio da tireoide. No caso do hipotireoidismo, é da levotiroxina. Nos idosos, é necessário iniciar mais lentamente. E progredindo com a dose. À medida que o paciente vai precisando. Por quê? Porque, muitas vezes, se o idoso acaba tomando uma dose alta de início. Pode alterar outros sistemas. Como o sistema cardíaco, por exemplo. E você pode ter outros sintomas. Isso impacta diretamente o seu tratamento. Porque, muitas vezes, eu já conversei com pacientes idosos que não queriam fazer o tratamento. Porque, quando eles tentaram realizar o tratamento, acabaram se sentindo pior. Ah, eu fiquei me sentindo pior. Acabou tendo os sintomas do hipertireoidismo. Por quê? Saiu de um estágio de falta de hormônio. Para um estágio de excesso de hormônio. Então, tem que ter muito cuidado e começar devagarinho. Essa é uma grande diferença. O idoso não tem a mesma tolerância que o jovem tem. Então, começar devagarinho. Para não ter nenhum sintoma de excesso de hormônio. E, no hipertireoidismo, a preferência para iniciar o tratamento também é com remédios. Nesse caso, para fazer com que a tireoide pare de produzir tantos hormônios. E é fundamental também descobrir a causa. Porque pode variar, pode mudar o tratamento. Você gostou desse vídeo? Qual nota que você dá de 0 a 10? Esse vídeo eu fiz diferente. Eu fiz em forma de conversa. Eu não preparei nenhum roteiro para falar. Se você gostou, escreve nos comentários. Se você quer mais vídeos desse tipo. Também não se esquece de se inscrever no canal, se você não for inscrito. E ativa o sininho. Clica em cima do sininho. Marca todas as opções. Se você postar, o YouTube te avisa. Ele vai te mandar uma notificação. Agora, eu vou deixar uma playlist para você assistir. Que é essa playlist aqui. Lá você vai encontrar tudo sobre tireoide. Alterações mais frequentes. Exames de sangue da tireoide. Os sintomas mais perigosos. Tem dicas para quem usa o hormônio. Para quem usa a levotiroxina. Você tem que ter vários cuidados com esse tipo de medicação. E nessa playlist aqui, eu falo tudo sobre isso. Um abraço! E aí Eu vou... E aí